Transânia, Transânio e Cajânia E Madagascar Apoio 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 Uma é de Madagascar, outra é de Tanzânia, tá transando Tá tudo assim, cada uma é de uma raça Ah não, porque a minha é muito cocôzinho O rabo dela é de outra raça Cadê as leões? Não, não, meu rabo eu não vou mostrar não Não pode não Ah, não vou não É uma da Tanzânia, tá transando Olha, no Largo dos Leões à toa A toa A toa Por que que vocês vieram fantasiados de leões? Porque eu quero que alguém me pegue Porque eu quero que a ambadista Estou no Largo dos Leões à toa Eu quero essa leoa, sou eu Acho que ela queria ela pegar alguém É, ela queria alguma coisa Ah, 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 ah...